Amigos e amigas, companheiros e companheiras, hoje nós estamos aqui para homenagear, parabenizar os 50 anos de vida, de história, do sindicato, dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais de Três Passos. E nós queremos parabenizar a todas as pessoas que se envolveram na luta de 50 anos, os associados, os primeiros associados, os fundadores, e em nome do nosso querido Epe, o nosso presidente do sindicato, homenagear todos os diretores e diretoras que passaram e que continuam fazendo a história tão linda deste sindicato. A CONTAG e a FETAG do Rio Grande do Sul têm um orgulho muito grande de ter um sindicato de Três Passos participando do sistema CONTAG de sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais. Vocês estiveram sempre juntos nas grandes trincheiras de luta em pró, na defesa, na melhoria de qualidade de vida dos homens e das mulheres do campo. Vocês representaram muito bem os agricultores de Três Passos e da grande região celeira do Rio Grande do Sul. Portanto, recebam a homenagem da CONTAG e o nosso desejo que vocês continuem representando muito bem todos os associados e as associadas, especialmente a nossa categoria de homens e mulheres que produzem alimentos para o nosso estado e para o nosso país. Parabéns ao sindicato de Três Passos. Parabéns ao sindicato de Três Passos.